Olá! De venas e de penas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns recebidinhos da Embeleze. Ai, Embeleze me acordou logo cedo hoje com essas caixinhas maravilhosas. Obrigada, te amo, Embeleze. E eu vou mostrar pra vocês, eu recebi, esse aqui eu recebi duplicado, tá gente? Eu não sei por que motivo, depois eu vou até perguntar pra eles lá por que que me veio duplicado, veio dois iguais, mas enfim, é o último lançamento deles, o shampoo e o condicionador, óleo de abacate, deixa eu colocar pra cá gente, óleo de abacate, ó, veio duplicado, vou abrir o outro pra vocês verem, não sei por que motivo, mas enfim, erros acontecem, né gente? Mas depois eu vou, eu vou perguntar pra eles o porquê que pra mim veio, veio duplicado, que é, ah, eu acho chato essa gente, é tanta gente querendo receber e não recebe, e a gente recebe dois iguais, né? De ficar tirando a oportunidade de alguém. Então depois eu vou perguntar pra eles o que pra mim veio, veio duplicado. É o óleo de abacate enriquecido com mel, tô louca, louca, louca pra testar e trazer resenha pra vocês. E recebi também, ai meu Deus, esta caixinha linda da Embeleze Conecta, ou Conecta Embeleze, ó. Olha que caixinha fofa, gente, olha que lindo. Veio uma cartinha, ó, tá? Falando sobre o Conecta, né? É o Conecta Enegatas Embeleze, é um grupo de Enegatas apaixonados por Enem. Ai, me senti alguém na fila deste pão, ou melhor, deste creme, me senti alguém na fila deste creme, maravilhoso. Exclusive para influenciadoras e você tá convidada. É o Conecta Enegatas, Conecta Enegatas Embeleze tem por objetivo que você, Enegata Influenciadora, conheça em primeira mão os nossos principais lançamentos. Bom, né? Bom? Maravilhoso. Ai, eles me falaram aqui como vai mais ou menos funcionar, isso aqui não interessa, mas enfim. E aí, topa fazer parte do Conecta Enegatas Embeleze? É ruim que não, hein? É ruim, hein? Tá maluco, Embeleze? É lógico que eu falo o que eu quero. E nessa caixinha aqui da Conecta veio... Adivinhou? Eu tava sem já, tá? Enepelúcia da capa da Mayara, ó. Capa, capa, ó. Embalagem da Mayara, esse é o médio. E veio o Enepelúcia forte da Regi também, tá? Já tava sem. Obrigada, vocês já adivinharam. E veio também este aqui, que é um dos últimos lançamentos aí da Novex, que é o pretinho na Damasco. Eu já tenho, que eu comprei ela há algum tempo atrás, já fiz até resenha aqui no canal, tá? Mas eu vou voltar a falar dele aqui no canal em alguma receitinha, alguma coisa assim do tipo, tá? Porque eu já fiz a resenha dela, tá bom? Então, assim, eu fiquei super, hiper, mega, ultra, power, feliz. Se joga no Pelúcia é ruim, hein? Já joguei. Eu me joguei porque o Pelúcia caiu no chão de bunda, então eu não me joguei, é. Enfim, é isso aí. Esses foram os recebidinhos da Embeleze, rapidinho, só pra vocês verem, tá? Ó, e vem resenha por aí, eu vou começar a testar, tá? E logo, logo eu vou trazer a resenha pra vocês. Eu vou tentar achar a máscara aqui em algum lugar por aqui. Porque aí já fazia da linha toda, né, gente? O que vocês acham? Eu vou tentar, vou ver se eu consigo achar a máscara e vou tentar trazer a resenha pra vocês. Se por acaso eu não achar, eu trago do shampoo e do condicionador mesmo e depois eu trago da máscara quando eu encontrar. Tá bom? Embeleze, muito obrigada! Obrigada por fazer a alegria da Divina. Tá bom? Vocês encontram esses produtos no site da Embeleze, tá? Se não me engano, acho que é www.embeleze.com, eu acho. Se não for, eu vou colocar o correto aqui no rodapé do vídeo, tá? Eu não tenho cupom de desconto da loja da Embeleze, porque eu ainda não sou ninguém na fila deste pão, ou melhor, deste creme, tá? Não sou ninguém ainda nesta fila, mas um dia talvez eu serei, quem sabe, talvez, enfim. Mas as meninas têm, a Regi Barreto tem cupom de desconto, eu não sei qual é, gente, vocês veem lá nas redes sociais dela, tá? A Regi Barreto tem, a Mayara tem, a Paula Letícia tem. Então assim, vocês veem lá o cupom de descontinho das meninas e usem eles, tá? É isso aí. É isso aí, meus amores, muito, 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 muito obrigada! Por assistir mais este vídeo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É nóis!